Vocês sabem quais são os principais sintomas da endometriose? Olá, tudo bom? Vamos revisar agora os seis principais sintomas da endometriose. 1. Desmenorréia, que é a dor no período menstrual, aquela cólica que vai progressivamente aumentando. Essa cólica pode começar num nível 5, onde facilmente você conseguiria controlá-la com medicação vioral, mas progressivamente ela vai aumentando, até que você tenha que procurar um hospital para fazer medicação endovenosa. 2. Disparionia, que é a dor na relação sexual. Geralmente a gente tem a dor na profundidade, quando o pênis toca o fundo da vagina, mas que também ela pode evoluir progressivamente e se tornar aquela dor na penetração, na entradinha da vagina, que pode se caracterizar como uma ardência ali naquela região, na entrada da vagina. 3. A disquesia, que é a dor para fazer cocô, principalmente no período menstrual. É uma dor que antecede o processo da evacuação e ela pode até aliviar depois que evacua. Por exemplo, está passando cocô numa determinada área onde a gente potencialmente tem uma lesão de endometriose e ali na passagem das fezes naquele local que a gente tem a dor. Isso é a chamada disquesia. 4. Que é a disúria, é aquela queimação, aquele ardor ou mesmo a dor no período menstrual, quando a gente vai fazer xixi. Parece que você tem uma sensação de infecção de urina e potencialmente algumas pacientes até vão muitas vezes fazer repetidos exames de urina para ver se realmente não está tendo algum tipo de infecção. 5. Dor pélvica crônica, que é aquela dor pélvica ou mesmo abdominal que acontece mesmo fora do período menstrual. E o 6. Que a gente chama de dificuldade para engravidar, que é a infertilidade. Entre 40% e 50% das portadoras de endometriose vão apresentar essa dificuldade para engravidar. Se você está apresentando qualquer um desses sintomas, procure um especialista. Se você gostou desse vídeo, corre lá no canal, se inscreva e assim você vai receber atualizações, todos os vídeos novinhos para você.